Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O mês de novembro vem sendo marcado por intensas manifestações populares em todo o Brasil. Os protestos patrióticos são realizados contra o comportamento supostamente arbitrário do TSE durante as eleições e contra medidas que teriam sido adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes em prejuízo da candidatura de Bolsonaro. Ocorre em várias cidades brasileiras. São Paulo, São Luís no Maranhão, Salvador na Bahia, Brasília, Tubarão em Santa Catarina e muitos outros lugares. Demonstram principalmente o apoio ao governo de Bolsonaro e nos chegam por diversos meios. Confira e deixe o seu comentário. O que você acha? A manifestação pública é um direito do povo? O que pretendem, afinal, os manifestantes? Os manifestantes, os deles, osados... Oeste, 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 oeste! Quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? A mulher está no batalhão! Forças armadas, salve a nação! Escuta a terra perder! Só saio daqui quando resolver! Ouça o mundo, preste atenção! Bandiga ineligível, vai para a prisão! Bandiga ineligível, vai para a prisão! A mulher está no batalhão! Forças armadas, salve a nação! Escuta a terra perder! Só saio daqui quando resolver! Tubarão, dia 25 de novembro de 2022! Tchau, tchau! 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 Amém. 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 O Rio de Janeiro dando show 15 de novembro de 2022. Amém. E eu! Vamos sobrar hoje! Vamos sobrar o lugar da prisão, Cuba, o Brasil, o lugar é a prisão, Cuba, o Brasil, o lugar é a prisão! Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, tá? Diga aí o que é que você pensa de tudo isso que está acontecendo no Brasil atualmente e qual seria a sua forma de protestar diante daquilo que está sendo reclamado pelos manifestantes nas ruas do Brasil hoje. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro!